Um acidente de trânsito ocorrido na tarde de quinta-feira na rua Nações Unidas, nas imediações do Calto Clube de Apucarana, o Eucórrego Biguaçu, acabou envolvendo um carro Fiat Tempra em uma motocicleta. De acordo com informações, o condutor da motocicleta sofreu contusão em uma das pernas e escoriações. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e encaminhado até a unidade de pronto atendimento. A polícia militar de Apucarana foi acionada e esteve no local para registrar o boletim de ocorrência relativo ao acidente. A motocicleta precisou ser recolhida para o pátio do 10º Batalhão por débitos administrativos.